A 6 de junho do ano passado, a destruição da barragem de Karhovka, no sul da Ucrânia, em Kherson, provocou dezenas de mortos e precipitou um desastre ambiental e agrícola. Inundações repentinas e o escoamento de um canal, vital inclusive para a Crimeia, estão atualmente a ser investigadas no quadro do primeiro processo legal por ecocídio relacionado com a invasão russa da Ucrânia. Ainda não há provas claras, mas este pode ser mais um exemplo de como a agressão russa está a ter um impacto negativo no ambiente. Num caso com prejuízos estimados pela ONU, é em cerca de 13 mil milhões de euros. Dezenas de investigadores estão a recolher indícios e a marcar o território para facilitar o processo que a Ucrânia pretende apresentar ao Tribunal Penal Internacional. Cerca de 300 quilómetros a montante, nos arredores de Zaporídia, o biólogo Vadim Maniuk atravessa uma zona que pertenceu ao leito da barragem. Agora está seca e repleta de conchas de moluscos aquáticos vazias. Embora o TPI não reconheça o ecocídio como um crime penal, um grave impacto ambiental pode ser incluído num processo de investigação e eventuais crimes de guerra. Os investigadores ucranianos não têm dúvidas. O ecocídio é indesmentível, mas a Rússia rejeita responsabilidades nas explosões que destruíram a barragem e transformaram um importante reservatório de água, agora numa zona de pastagem.